Sejam bem-vindos a mais um quadro da mobilidade turista. Nós anunciamos a nossa reabertura. Nós reabrimos no dia 5 de setembro, no sábado, com muita cautela e muito cuidado nesse período de pandemia. Mas foi muito gostoso e muito bom tê-los novamente conosco. Realizamos vários atendimentos por delivery na cidade de Botucatu e região. Cada cliente, cada sorriso, cada conversa, cada lugar diferente que visitamos, paisagens que nos surpreenderam. Tudo isso torna o nosso trabalho mais prazeroso. Nos fortalece e nos encoraja para melhorar a cada dia, que através do nosso trabalho nós possamos proporcionar a vocês mais lazer, mais mobilidade, mais qualidade de vida e assim possamos contribuir cada vez mais para um mundo melhor. O melhor de tudo é poder voltar pra casa do trabalho pedalando. E você? Vem pedalar conosco! Vem pedalar conosco! Vem pedalar conosco!